Nós estamos na liderança, no maior avanço humano de todos os tempos. Ele é diferente de tudo que já vimos antes. E está inteiramente sob nosso controle. Começando Fabricação de Memória. Iniciar sequência. O que aconteceu comigo? Você foi morto. Você recebeu uma segunda chance. Desenvolvi um exército de soldados como você. Aperfeiçoados, melhorados. Bem-vindo ao circo. A tecnologia que corre nas suas veias o fará mais rápido, mais forte. E vai curá-lo instantaneamente. Tem alguma coisa errada. Eles estão te manipulando. Detenir próximo alvo para eliminação. Você é a minha arma. Você me criou. Mas não pode me controlar para sempre. Virão atrás de você. Eu mal posso esperar. Ele consegue entrar. Sem chance. Meu Deus. Ferrou.